Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema dos crimes praticados por funcionário público contra administração em geral. Pedro e Ricardo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram do almoxarifado de uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, em um final de semana, vários computadores e impressoras de propriedade da empresa. Pedro era funcionário público e aproveitou essa circunstância para ter acesso à garagem interna do órgão e transportar o produto do crime, assim como para ter a posse de cópia da chave da porta do almoxarifado, unidade onde estava lotado como atendente. Ricardo desconhecia o fato de seu comparsa ser funcionário público. Descoberta a subtração, instaurou-se um processo administrativo disciplinar em desfavor de Pedro. Após conclusão, o processo administrativo foi encaminhado ao Ministério Público. A propósito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Pedro e Ricardo responderão pelo crime de peculato furto. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está errado. Embora não se caracterize aqui o crime de peculato apropriação, caracteriza-se o crime de peculato furto, pois a questão deixa claro que ele subtraiu o bem valendo-se de sua condição de funcionário público. A redação do parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Embora se trate de crime próprio, essa circunstância especial é elementar do crime e comunica-se aos demais agentes no caso de concurso de pessoas. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Porém, para que se comunique, é necessário que essa circunstância entre no raio de conhecimento do outro comparsa. Eis que não se pode punir alguém objetivamente. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!